E que tal começar 2021 sem dívidas, com uma boa reserva de emergência, hein? Bom, esse é o cenário ideal, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, né Cacá? Exatamente, Lívia. 2020 deixou muita gente desempregada, com dívidas acumuladas e um grande desejo para este ano novo. Ficar no azul. Para te ajudar nessa missão, o Jornal da Cidade preparou algumas dicas que podem mudar o seu novo ano e salvar suas finanças. Para ficar no azul tem que ter disciplina. Foi isso que a Sinara aprendeu nos últimos dois anos. Ela já estava cansada de chegar no mês de dezembro sem reservas financeiras. E aí decidiu se organizar. Dois anos para cá é que eu vim tomar mais cuidado com as finanças. Antes ficava tudo um pouco solto e chegava no final do ano a gente não tinha nenhuma reserva, nenhum cronograma, né? Nem sabia o que investir, o que ia ficar guardado, o que ia realmente ser gasto. Hoje, além das agendas e dos caderninhos com todas as anotações, a Sinara usa aplicativos de controle financeiro. O aplicativo tem a versão gratuita e tem a versão paga. Então, eu gostei bastante do que ele me entregou na versão gratuita. E esse ano de 2021, como a meta é organizar mais ainda, principalmente a questão financeira, porque está entrando outras fontes de renda. Eu optei por colocar na minha vida a versão paga desse aplicativo. Outra dica dos especialistas é para estarmos atentos aos pequenos gastos. Aquele cafezinho que tomamos fora de casa, aquela luz que passa a noite toda acesa sem necessidade. No fim do mês, isso tudo que pode não parecer faz muita diferença. 2021 vão ter novos desafios, né? Ou seja, você tem ainda uma taxa de desemprego muito grande, as pessoas ainda no comprometimento muito grande da renda, muitas pessoas endividadas. E em função disso, as pessoas têm que se organizar, têm que se planejar no seu dia a dia com aquilo que ganha e com aquilo que gasta. Ou seja, a partir do momento que você entende como gasta, você vai buscar ver quais são as alternativas que você possa fazer redução ou reordenamento dos seus gastos. E isso é necessário de se fazer, principalmente, né, em momentos que a gente está vivenciando agora, de forte crise econômica. Não tem segredo. Para sair do vermelho ou se manter no azul, é preciso planejamento. Se você não tem um computador, que o ideal seria que você pudesse fazer isso numa planilha, né? Algumas pessoas também já buscam acessar através dos aplicativos. Tem diversos aplicativos gratuitos que você possa fazer isso no seu smartphone. Então, diariamente, você vai anotando ali dentro do aplicativo. E aí, no final do mês, você sabe o que você está gastando com cada uma das coisas. Então, é procurar essas alternativas. Mas, no mínimo, um caderninho e uma caneta ou um lápis, todo mundo tem e consegue fazer isso de forma ordeira, né? Para que se possa debater e discutir isso dentro da família.